Ok, beleza hein pessoal? Então vejo que já está funcionando aqui perfeitamente Então ler os dados do SGLite Baixar os dados do servidor web Show de bola mesmo Bom, se você quiser aprender a jogar esses dados E ler lá da Amazon, do servidor online Por favor assista meu curso anterior Onde a gente trabalhou com a Amazon Na verdade você vai ver que a única coisa que vai mudar É aqui Aqui o link Aqui, a única coisa que vai mudar Aqui iria o endereço do servidor Claro que tem que jogar o DataSnap O Project Serve Tem que estar lá no servidor rodando Conforme eu ensinei lá no curso anterior Agora é o seguinte pessoal Vamos supor que, por exemplo Por exemplo Tá, tudo bem, eu vou clicar em atualizar Mas vamos supor que eu não tenho conexão Certo? Por algum motivo eu não tenho conexão Aí Como é que você vai conseguir baixar Lá da Amazon, por exemplo Se tu não tem conexão Então, pra isso Eu já vou aproveitar e matar mais um coelho aqui Eu já vou ensinar uma coisinha a mais Que também já é outra coisa Que os alunos já me pediram Assim, em outras oportunidades Então, deixa eu só acrescentar aqui Lista de produtos Vou botar aqui Então, lista de produtos Lista de produtos 1 Tá aqui o 1 aqui Que você sabe que é esse último que a gente trabalhou E agora vamos criar um novo aqui Vai ser então, por exemplo Então aqui Testar conexão Conexão Certo? Então pessoal, esse cara aqui Nós vamos criar Adicionar aqui um novo Formulário aqui Que é pra nós testarmos A nossa conexão Então eu vou dar aqui um new Multi-device aqui E esse cara aqui Então a gente vai usar Pra nós testarmos Essa nossa Comunicação Tá certo? Então eu vou copiar aqui Os meus dois Toolbars aqui Vamos vir aqui em copiar E vamos colocar Esse aqui dentro Ctrl V Beleza? Veja que já colocou aqui dentro E aqui é o seguinte pessoal Já vamos salvar esse cara aqui Então o Testa Conexão Certo? O testa conexão Já vamos dar aqui Esse nome dele aqui Pra FVM testa conexão Pra termos um padrão aqui FVM testa conexão Ok E aqui pessoal O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte Vamos colocar um botão aqui Então Vou dar o nome aqui De verifica conexão Certo? Aqui então Verifica conexão Verifica conexão Então pra mim Testar pra ver se eu tenho Se eu tenho comunicação Com o banco de dados Então Eu vou fazer aqui Algumas formas aqui Bem simples aqui Pra gente poder testar Então a questão da nossa Comunicação Então Tem um código aqui Que até já usei aqui No projeto que eu tinha Trabalhado Desktop Então vamos criar aqui Uma variável Aqui Vou botar aqui Um bem simples Que var Vou botar aqui então Conexão Certo? Var Conexão Vai ser do tipo Cardinal Ok? Beleza Não Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer aqui Essa conexão aqui Vai ser do tipo The World Ok? E aqui Nós vamos Simplesmente verificar Se eu tenho conexão Então Vou dar aqui um If Aí tem um Chamado Internet Internet Get Internet Get Connected State Isso aqui então É para verificar Aqui o estado Da conexão Ok? Então Opa Aqui dentro então Nós colocamos aqui A nossa conexão Zero Tá certo? Aqui vai dar erro Por quê? Porque esse cara aqui Utiliza Até eu vou botar aqui No uses Vou botar aqui no E uses Tem que acrescentar O Win Inet Essa biblioteca aqui Ele precisa Tá ok? Então Vamos lá Aqui Ctrl C Deixa eu ver Se é um V É um W É Então Esse cara aqui Ctrl C Botaremos Esse cara aqui Vírgula Ok Veja que já não deu mais erro Então Seguinte C Isso aqui Significa que Eu tenho conexão Então A gente vai dar aqui Um show message Tem conexão Certo? Beleza Else Aqui tenho que tirar Esse dois pontos aqui Porque No caso do meu Else aqui Se não Dá aqui um show message Aqui Não possui conexão Ok? Beleza Vamos rodar Esse cara aqui Agora Vamos botar aqui Esse cara pra cá E vamos rodar já Esse cara aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Vamos verificar a conexão Tem conexão Beleza? Ou seja Estou conectado com a internet Vamos desativar aqui O meu O meu Wi-Fi Aqui Agora não vou ter Nenhuma conexão Certo? Não possui conexão Vamos conectar Agora tem conexão Certo? Então Esse aqui É o comandinho mais simples Pra Pra verificar a conexão Você também pode fazer Isso aqui De outra forma Por exemplo Deixa eu botar aqui Mais um button aqui Tem uma outra forma De você também Ver conexão E usando o mesmo Método aqui Certo? Por exemplo Vamos botar aqui então Verifique a conexão Dois Testa Conexão Conexão Dois Ou seja Segunda forma De a gente testar a conexão O que a gente vai fazer A gente vai usar o mesmo O mesmo Uses Aqui de cima Tá certo? Então olha só Eu vou criar uma variável aqui Var Conexão Também Só que esse aqui A gente vai dar o tipo cardinal Porque aí a gente vai poder pegar Então aqui As opções Desta conexão Tá certo? Então o que a gente vai fazer Veja que aqui Se eu tiver Se eu tenho conexão Beleza Certo? Aqui ele vai mostrar Então eu posso usar esse mesmo aqui Mas eu posso dizer o seguinte Se Se eu não tenho conexão Por exemplo Se eu não tenho conexão Então eu posso De cara Escrever aqui Não possui conexão Certo? Se eu não tenho conexão Eu posso já Dizer Não possui conexão Mas Eu posso fazer o seguinte também Eu posso dizer o seguinte Else Se if Ou seja Se A minha conexão Que nós criamos Aqui assim Se a minha conexão Que é essa nossa variável aqui E Aí nós temos o seguinte Temos aqui O internet Aqui Veja que nós temos aqui Várias possibilidades Aqui Deixa eu aumentar aqui Olha que legal aqui Pessoal Nós temos aqui Várias possibilidades Aqui a gente pode estar Verificando Por exemplo Se for Se for por exemplo Diferente De zero O lã Nós temos um lã aqui Onde é que está o lã aqui Deixa eu ver se eu acho aqui O lã Não sei o que É É Internet Connection Lã Deixa eu botar aqui Internet 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 Connection Lã Por exemplo Aqui Estou vendo aqui Se esse lã aqui For diferente de zero Significa então Que eu posso dar Um show message aqui Dizendo para ele então Que eu sou conectado Através de um Roteador Conexão Usando o roteador Conectado Conectado Através de um Roteador Certo E aqui Eu posso usar Várias outras possibilidades Aqui Deixa eu só apagar Esse Esse Dois pontos Aqui Esse ponto de vir aqui no final Ctrl V Certo Agora eu posso dizer de novo Else if Conexão E Internet Connection Aí tem um outro chamado aqui Chamado proxy Está vendo aqui Chamado proxy Se esse proxy For diferente de zero Então O que nós vamos fazer Então conectado através de um proxy Certo Aí tem várias possibilidades Aqui Que a gente pode analisar ainda Tem várias possibilidades aqui Mas se não der Simplesmente Ah Tu quer saber se é L Proxy Ou Os outros tu não precisa saber Simplesmente Aí tu coloca aqui um else Simplesmente Aí se diz que está conectado E deu para a bola Se não Manda aqui Conectado Somente Ctrl D aqui Simplesmente Você vai dizer que está conectado Vamos testar isso aqui Vamos testar ele Vamos lá Esse aqui Vocês já viram Tem conexão Aqui Ó Conectado através de um roteador Realmente Eu estou usando aqui Um Estou usando aqui Pessoal Um modem Tem um roteador Aqui Um modem não É Tem um Um roteadorzinho aqui Wireless Que eu tenho aqui em casa Vamos desconectar ele Desconectei aqui Com o meu roteador Então obviamente De cima Não possui conexão E aqui Não possui conexão Ou seja pessoal Funcionando aqui Perfeitamente Das duas formas Aqui Tá certo pessoal Não esquecendo Que tu tem que Esse aqui também Necessita lá Desta classe Lá em cima Essa Winnet Tá bom Show de bola Aí com isso Agora O que tu pode fazer Tu pode Verificar Aqui no O produto Zoom Antes de Excluir Atualizar Antes de fazer Todo esse processo Aqui Você simplesmente Poderia verificar Se tem conexão Se tem conexão Beleza Faça o que tem Que fazer Deleta Atualiza Você não tem conexão Você não tem conexão Para atualizar os dados E deu pra bola Tá ok Beleza Então se abre aí Uma gama aí De oportunidades Muito interessantes Para vocês Estarem implementando isso Tá bom Próximo de aula A gente continua Até mais E tchau